Tem uma galera que vive de GTRP, a pessoa é muito estourada na Twitch Ganha muito dinheiro É, tem cara que era policial, o cara é policial hoje dentro do RP, não é mais policial na vida real Ganha muito mais E o perigo é diferente, o cara não tá na rua sofrendo perigo A cara da crise é tipo assim Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu também fiquei assim Quando falaram, eu jogo GTA Roly Play, eu falei Eu sou policial lá, não, eu sou, o que ele é? Da ambulância É verdade Ele era socorrista da ambulância E aí ele fazia todo o trabalho, tem que usar os termos de um socorrista, tem que usar tudo Exatamente igual, eu ficava, mano, mas você fica quantas horas nisso? Oito horas Você fica um terço do seu dia fingindo que você é socorrista de ambulância? E ele, sim, daí ele fala, quanto você ganha? Não sei quantos mil reais pra fazer isso, um pouco por dia Falei, eita preula, eu não sabia desse mundo A Cris convidou um humorista do futebol, ela não tá entendendo nada Não estou entendendo, isso não faz parte do meu universo mesmo Aqui ele é um humorista do futebol O Vidi e o Chico ficaram ricos com um GTRP Eu sei, foi deles que eu escutei essa história pela primeira vez Eles estavam tipo morando num apartamento zica Tá, mas aí você tava falando que não é por viu, né? Pra pessoa ganhar dinheiro, por exemplo O cara que entra lá pra ser o policial, olha lá, beleza Como isso vira dinheiro pra ele? Cada situação é uma situação, Cris Tem muita gente que tá estourada a ponto de ter um canal de cortes, vai Você é o sidão policial Ué, um cara que joga lá com um policial nesse servidor do Cidade Alta É o... o... o Tabit Ele é o policial peçanha Se você entra à noite no Twitch, ele tá lá jogando com um policial É um policial que ele quer fazer um policial corrupto Mas é um policial E é, pô, queira, queira, queira São mil pessoas te vendo ali, no caso dele É, e aí tem gente que... Não, então, mas não é no viu que ele ganha É isso que eu tô perguntando Na Twitch não, na Twitch não É que tem casos e casos, né? Tem gente que fica muito popular e aí um networking descobre ele e fala Eu vou te pagar X por mês Mas aí você põe seus cortes no YouTube E aí isso vai monetizar Então cada um ganha de... Tem canal de cortes no YouTube do Cidade Alta, que é esse servidor São vários servidores, como eu tô dizendo Tem o RPRP, tem o Bahamas, que é o servidor de um dos amigos também E do fulano E essas pessoas vivem pegando os cortes dos melhores servidores E colocam, hein? Mas tu imagina, cada vídeo dá 200 mil views Quanto não dá isso aí? Só assim, são várias maneiras Tem gente que ganha pra jogar na Twitch Então o cara tem que cumprir 10 horas O cara cumpre jogando o GTRP 8 horas Tem muita gente que joga no Facebook Game também Muitos tourados aí também Acho que o GTRP é mais famoso ainda no Facebook Game do que na Twitch, eu acho É que eu não tô nesse universo Porque o Facebook meu é outra história Futebol Eu não tô no game